Esse vídeo é uma redublagem, se não gosta, não assista. A Usurpadora Gabriela Spanich é Paulina, Gabriela Spanich é Paola, Fernando Colunga é Carlos Daniel. A Usurpadora A Usurpadora Um dia llegarei com um disfraz Distinto é color, la misma paz Te desarmarei, no cuento te darás Para entregar o teu coração Eu vou fugir! Por que o Carlinhos está gritando? Deixa ele Mas... Está fazendo as malcriações de sempre O que disse para ele, Carlos Daniel? Que se você não puder ficar quando for operado, ele tem que aceitar E o mais provável é que você não esteja com ele nesse momento, não é, Paulina? Como me chamou? Paulina, Paola Nem sei mais o que eu digo, estou muito alterado Deixe o Carlinhos Não fique fazendo as vontades dele, porque vai ser pior Parou de gritar, é melhor voltar para o seu quarto e deixar ele em paz Não está me ouvindo? Estou Estou, Carlos Daniel Estou Não tenho mais dúvidas, ele sabe Carlos Daniel já sabe de tudo Bom, Luciana falou, agora eu sei A vovó, que idade, tinha razão Eles... Descobriram E eu não posso ficar aqui Não Não Amanhã mesmo eu não estarei mais na casa do Sprott Por favor, preciso de um táxi Abandono eles E quem mais me dói abandonar É o Carlinhos A Usurpadora